Anique, boa tarde, boa tarde a todos. Uma adolescente de 13 anos e uma mulher dizem ter sido estupradas pelo mesmo homem, Thalisson Cunha, preso ontem. Uma das vítimas afirma que o abuso aconteceu na frente do filho de 10 anos. Eu estava andando na rua, aí ele veio de bicicleta e falou que seria um assalto. As imagens mostram o momento que Thalisson Cunha, de 23 anos, aborda a garota na quadra 301 do Recanto das Emas. Nessa outra imagem, é possível ver Thalisson andando de bicicleta, perto do local do crime. Segundo a polícia, ele estava atrás de uma vítima. O estupro ocorreu na quadra 108 aqui do Recanto das Emas, próximo de um córrego. O tempo todo, a menina foi ameaçada com uma faca. No local, ele pediu que ela tirasse a roupa. Ela resistiu. Depois do ato, ele, inclusive, amarrou a calça dela no pescoço e tentou se enforcar, mas não conseguiu. Ele falou que se eu gritasse, ele iria me matar. Eu me mantive calado durante o que ele tinha feito comigo. Esse não foi o único estupro cometido pelo suspeito. Em novembro do ano passado, ele invadiu a casa dessa mulher e a estuprou na cozinha. Fez eu amarrar meu esposo, meu filho de 10 anos e eu tudo. Fingiu que estava dormindo, pode ser morto. Foi difícil. O Thales Suconha, ele tem oito passagens de roubo e dois estupros praticados agora nos últimos meses. Ele encontrava-se preso, ele progrediu de regime para o regime semiaberto e do regime semiaberto acabou fugindo. Encontrava-se foragido. Eu não percebi duas vezes me denunciar, porque eu estava fazendo certo. Porque se eu deixasse ele solto, ele iria comentar isso de novo com as pessoas. Eu não queria que as pessoas sofressem o mesmo que eu sofri. Eu não acredito na justiça do país. Pra mim, ele vai ser solto e vai atrás de mim. A justiça só tem valor pro bandido, pra gente não, gente. Que é feit, feit.